É por uma postura do investidor racional. Ele olha sobre todas as adversidades envolvendo as principais economias do mundo. Ele olha ali sobre as questões de pandemia, quanto isso vai durar, cadê a vacina, quando ela vai surgir. Então, naturalmente, ele acaba se tornando mais conservador. E ao ser mais conservador, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar por segurança. E, infelizmente, o Brasil é uma economia em desenvolvimento, é um país emergente ainda. E, por conta disso, naturalmente existe o quê? Um fluxo de saída. O investidor se torna mais conservador, ele vai buscar alocação em ativos mais conservadores, onde ele teria uma maior certeza. E um ponto interessante, a partir do momento que ele investe aqui no Brasil, seria somente por um motivo, talvez uma alocação mais tática, uma alocação de curto prazo. Então, a gente acaba perdendo consistência, porque o investidor de longo prazo, que poderia dar maior sustentação e diminuir a volatilidade aqui da Bolsa Brasileira, acaba não estando presente. Já que, se ele está aqui, é simplesmente por um movimento, uma expectativa de alguma... um movimento de curto prazo, um perfil de investimento mais especulativo. Acho que hoje, enquanto a gente não resolver os nossos problemas em relação a reformas, acho muito difícil o estrangeiro olhar para o Brasil de novo. A gente virou de uma irrelevância para o estrangeiro muito grande. Então, para o estrangeiro olhar para a gente, acho que a gente tem que, realmente, começar a surpreender primeiro ao brasileiro e depois ao gringo em relação à agenda de reformas. E o gringo só vai vir para o Brasil quando o Brasil começar a surpreender em termos de crescimento econômico. Então, acho que sem crescimento e sem reformas, o gringo, infelizmente, não vem, vai continuar retirando dinheiro do país. Pilega, mas essa coisa da reforma não andar também está pegando bastante, né? Sim, Denise, sem suma de dúvidas. Você vê que são todos fatores que estão diretamente, estão coligados, né? Nós temos questões políticas, problemas de saúde e também sobre as questões das contas públicas aqui no Brasil. A economia brasileira, o Brasil, ele não pode se dar ao luxo de ter uma relação dívida-pibre que hoje beiraria a relação ali próxima dos 100%. Então, é necessário, urgentemente, que as reformas sejam tratadas. A gente sabe que a questão da dívida pública não vai se resolver do dia para a noite, mas o que precisa ser feito, o que o Brasil precisa mostrar, na verdade, é dar um direcionamento, que a tendência de dívida pública chegue a um ápice e depois comece a cair. E isso começa como? O quanto antes, com essa agenda de reformas. Então, por conta disso, que é muito importante, um noticiário que mexe bastante em relação à Bolsa brasileira, sobre como está o ambiente político, como está a conversa do Congresso com o governo, com a equipe econômica. Uma harmonia, um bom casamento entre essas três esferas, podemos dizer assim, vai, sem sombra de dúvida, fazer total diferença sobre a visão que o investidor local tem e, principalmente, do investidor estrangeiro. Renda cidadã já ficou para depois da eleição. Então, as outras reformas também, tudo acaba ficando para depois da eleição também? Eu acho que nada está definido. O Bittar falou que a frase dele... O Bittar senador, né? O Bittar, que é o responsável pela PEC do Pacto Federativo, que vai trazer a questão do Renda Brasil acoplado nela, soltou a seguinte frase. Se Deus quiser, semana que vem a gente pauta essa questão. Dizem que setores políticos comentam que pode ter a chance de ser apresentada ao Renda Brasil sem a fonte de financiamento. A fonte de financiamento ficaria para depois das eleições municipais. Obviamente, eu como brasileiro não gostaria de ver isso. O mercado, com certeza, não vai gostar de ver isso. porque anuncia a BNES que vai ficar incorporada para as eleições e depois das eleições municipais é que vai dizer de onde vem o ônus que vai pagar essa BNES. Não é a melhor estratégia. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui no Brasil está ficando na montanha-russa. Todo dia tem notícia dos dois lados. Vamos ver. Tchau.